Vamos falar agora da Veneza Brasileira. Não, vou falar de Veneza Brasileira. Ela vem da Veneza Brasileira. Ela vem da Veneza Brasileira, que é Recife, e ela vem diretamente para falar sobre Florianópolis. Tatiana Marques é diretora da TMC. Tatiana Marques, cerimonial e eventos, desde 1999. Com essa cara de criança. MBA em planejamento e gestão de eventos pela PUC de Pernambuco. Professora na pós-graduação em produção e gerenciamento de eventos na Faculdade Senac de Pernambuco, em gestão e produção de eventos na FICAP. Presidente. Ela já foi presidente, voltou, saiu, voltou. E agora, novamente, é presidente da PEOC de Pernambuco. E ela vai falar para vocês sobre uma outra cidade maravilhosa como o México foi. Uma experiência que a gente teve aqui de duas cidades do México. Agora vamos ter novamente uma experiência de uma cidade brasileira, com a realidade brasileira. Tatiana, é com você. Boa tarde. É um prazer enorme estar participando desta brilhante ação, que eu chamo que é o coração dos eventos da ABAVE 2018, que é essa ação que o nosso Sérgio e sua competente equipe estão fazendo. Eu acho que é uma oportunidade preciosa para quem trabalha com eventos. A gente estar aqui é um coração, porque tem todo um corpo em torno de nós com o qual a gente trabalha. Ok? Bom, quando a gente fala de Florianópolis, primeiro eu quero dizer, Sérgio, que foi uma surpresa muito agradável. E aí eu queria que todo mundo saísse do México e aterrissasse o avião no Brasil, nas nossas condições, na nossa realidade, no nosso capital, e naquilo que é possível investir a nível de Brasil. Então, é bom porque estimula onde é que a gente pode chegar, sobretudo pelo que nós somos capazes de fazer sem a estrutura que determinados outros destinos têm. Mas eu estou falando aí de uma coisa chamada de um aconchego. A gente está falando de Floripa. E quando falam de Floripa, a gente lembra logo das conchas. A gente vai comer ostra. Mas eu vi de outra forma. Eu vi essa concha como aconchego. Sabe? Aconchego mesmo é uma observação, é a minha principal impressão de Floripa é essa. Eu diria que eu tive uma surpresa muito agradável quando eu cheguei no aeroporto de Florianópolis. Por quê? Porque eu fui muitíssimo bem recebida, muitíssimo bem acolhida, aconchegada, e não foi por nenhuma agência de turismo, não foi por ninguém do setor. Eu fui muitíssimo bem recebida, sabe por quem? Por um funcionário de serviços gerais do aeroporto. Eu confesso a vocês que eu vibrei com isso. Eu olhei para o funcionário e disse a ele assim, eu até anotei para não esquecer, eu fiz uma pergunta a ele proposital, proposital, porque a gente que viaja, a gente para e pergunta, a gente não vai só lá no posto de informações turísticas, nem pergunta só a quem está recebendo a gente com a plaquinha, aquela coisa personalizada, não. A gente se dirige também, eu pelo menos gosto de me dirigir, a quem não tem nada a ver com a história do evento, a quem está ali no dia a dia como trabalhador. E aí eu vejo aquele funcionário e pergunto a ele, alguma coisa boba, como é que eu saio aqui, onde é que eu pego um táxi? Sabe o que foi que ele me disse? Eu anotei quando eu sentei no táxi, para nunca esquecer o que esse rapaz me disse. ele disse, é a primeira vez que a senhora vem em Floripa? Aí eu disse, é, ele, seja muito bem-vinda. Olha, vê a expressão que o cara disse a mim, seja muito bem-vinda. Se a senhora for alugar um carro, ali fora tem muitas locadoras, e se precisar de um táxi, como a senhora disse, não falta táxi aqui em Floripa, hora nenhuma. Então, eu achei isso fantástico, porque é tudo que a gente quer. É chegar num lugar e ser recebido desta forma. Com o povo do lugar feliz, porque você chegou. Isso foi um diferencial de Floripa. E as pessoas, é o que sempre vai fazer a grande diferença. A forma, a medida como elas recebem um destino, é a principal diferença. Claro que lá tem lugares enormes, e que recebem sempre com aconchego dos melhores senhores de serviços de aeroporto. Recebem tão bem quanto ele. Mas a plataforma de sustentação que eu identifiquei em Floripa, a beleza natural. Se a beleza natural é ser redundante. Mas é uma beleza natural. Nada ali foi fabricado. Ali o criador foi quem fez. E esta beleza natural é muito bem conservada. Ela é muito bem cuidada. Você não vê lixo na praia. Você não vê desarrumação. É um lugar onde essa beleza natural está sendo bem cuidada. A localização geográfica que você poderia usar até... Não, mas está lá no canto, não está no centro, não está isso. Eles conseguem transformar isso aí em um benefício para Floripa. E isso me impressionou. Eles conseguem vender dessa forma. A outra coisa que fica claro é a política governamental de continuidade. E, quando eu digo isso, é de valorização do turismo. De valorização dos eventos. Por que eu digo valorização dos eventos? Porque é uma ilha que é de lazer, de turismo de lazer, e ela consegue enxergar nos eventos uma grande fonte de sustentação. E ela, na hora que você chega lá, como eu cheguei, e dizendo revista de eventos é para eventos, foi para isso que eu vim aqui, eles imediatamente se mostram como um destino altamente indicável para qualquer evento. A gente percebe uma política de promoção o tempo todo, onde a gente vai, onde a gente chega. A inserção no mercado internacional. Por quê? Eu digo isso porque o número de estrangeiros que você encontra quando você está em Floripa é muito grande. Além da, digamos assim, da influência da própria cultura, da formação do povo de Santa Catarina, você tem os parentes, a história, e você vai encontrando isso no dia a dia que você está lá. Outra coisa bem observável é o investimento do trade, o investimento privado. Isso é algo que fica claro também, como eles tomam cuidado, como eles investem em Florianópolis. E a parceria que eles estão sempre trabalhando juntos, aquela história de que juntos nós somos mais fortes. Isso ficou muito claro para mim. E eu fiquei muito feliz com isso, porque essa é uma bandeira, Sérgio sabe, que eu digo muito o tempo todo. Se não juntar, não vai chegar a lugar nenhum. E em Floripa, a gente sente que eles estão juntos. Bom, entrando na concha. Eu estou pegando aí essa concha, porque eu aconchego de Floripa. Então, você vai ter multi e grande, mas com o aconchego das melhores pousadas, que foi o que eu falei do Parador 12. Então, esse aconchego vai do pequenininho ao maior, como uma linha mestra dentro de Floripa. Bom, o Hotel Mercury, Florianópolis Convention, foi... A minha experiência foi de hóspede. E, mas, quando eu cheguei lá, a Itaú Hotel, imediatamente eu fui levada para conhecer a área de eventos do hotel. Imediatamente. Cheguei, pegue a mala, seja bem-vinda, seu apartamento é tal, e já vamos aqui olhar a nossa área de eventos. Então, foi um trabalho atrás do outro. E estava lá no hotel. A direção do hotel, a gerência do hotel, a recepcionista do hotel, os técnicos de som, de imagem, os que prestam serviços lá, todo mundo lá esperando para conversar, para ver o que eu queria falar sobre isso. E eu fiquei, então, encantada com essa disponibilidade, com esse compromisso em mostrar Floripa. Bom, recursos especializados para eventos, serviços e profissionais não faltam em Floripa. Posso dizer a vocês. Aqui eu destaquei a Jô Sintra, que realmente dispensa a apresentação, mas que deu um verdadeiro show na apresentação de lado do local. Eu gostaria de... Exatamente, está de amarelo lá. E eu até fiz questão de botar aqui, obrigada, Jô Sintra e equipe, porque realmente o tempo todo era não só conversando comigo, mas ligando para mim, perguntando se estava precisando de alguma coisa, se queria falar com algum fornecedor específico, e no final fez questão de acompanhar os nossos últimos momentos lá em Floripa. Bom, aí eu apresento o Centro Sul, Centro de Convenções de Florianópolis. Nós temos nove centros de convenções, salvo engano, em Floripa. Não é isso? São nove centros de convenções. Eu vou falar de alguns deles aqui. Então, a gente tem o Centro Sul, que tudo você conta com uma moldura maravilhosa. Você vai apresentar, vai captar um evento. O organizador de eventos vai captar um evento e mostra isso aí, mostra essa moldura. É uma coisa realmente extraordinária. Mas tem algo em comum em todos os centros de convenções que eu visitei em Floripa, que é o bem-cuidado. Eles são bem-cuidados. Mesmo que não sejam moderníssimos, mesmo que não sejam coisas atualizadíssimas, mas eles estão em uma manutenção que é rara e que é uma queixa do setor no Brasil todo, quase. As coisas são feitas e não são bem-cuidadas. Lá em Floripa, você encontra limpo, arrumado, como diria minha mãe, asseado, tudo direito, todo mundo educado, bem-posto. E eu realmente gostaria de citar isso, porque é um exemplo. É um exemplo para o Brasil, que já tanto investiu em centros de convenções, em espaços de feiras e eventos, e se descuidou desses espaços. Lá em Floripa não acontece isso. Bom, esse hotel foi um outro hotel em qual eu estive, o Majestic, que também tem uma área de eventos, mas que o perfil do Majestic, a meu ver, ele está mais ligado ao evento social. Ele tem áreas para convenções também, para eventos técnicos e científicos, e, sobretudo, quando esses eventos técnicos e científicos for possível não ser feito apenas a parte de convenção, mas uma área de relacionamento com mais social, com mais luxo. Muito interessante, serviço muito bom, eu diria, cinco estrelas, realmente. Bom, aí está o Centro de Eventos ACM. Ele é um exemplo multi-eventos, de pequeno e médio porte, e a localização dele, ele está dentro de um centro médico, e ele serve de fonte de recurso para esse centro médico. Ele é a maior fonte de recurso do centro médico. Ele, inicialmente, nasceu para servir só ao centro, transformou-se, cresceu, adaptou-se à necessidade do mercado, e lá acontecem eventos, muitos eventos corporativos, muitos eventos sociais do nível de formaturas, mas também simpósios, seminários, fóruns. E eu diria que essa característica de você ter o Centro de Convenções como fonte de recurso, como sustentação de toda uma estrutura enorme como tem lá, é uma característica diferente. Que a gente encontra em Floripa, e não é algo comum no restante do Brasil. Que o Centro de Convenções seja o que mantém toda a estrutura onde ele está. Isso é uma coisa que eu particularmente achei muito inicial em Florianópolis. Bom, e aqui eu botei a entrada após essa frente dele, e que aí eu fiz até uma crítica lá na hora, ao mesmo tempo ele poderia ser essa fonte de recurso, mas não precisaria ele estar com tantos nomes, porque para você personalizar o evento, você vai ter uma despesa maior, você vai ter que gastar mais para deixar o evento personalizado, com certeza. Isso foi uma crítica construtiva que eu tentei deixar lá para eles. E aí eu fiquei muito feliz também de encontrar o evento, como o carro-chefe deles, o evento da Santa Catarina, da Veja, Comer e Bebê, até porque esse projeto do Veja, Comer e Bebê, ele foi um projeto pioneiro em Recife, na minha cidade. Lá ele nasceu, lá foi o plano piloto, e daí ele se expandiu para o Brasil todo, e eu fiquei muito feliz de ver como ele está lá em Floripa. Bom, esse é o Music Park. O Music Park é um espaço multi para eventos plurais e grandes eventos. Eventos plurais, você vai de show, você vai de gincanas, você vai para eventos esportivos, você tem como explorar isso aí de uma forma que eu fiquei lá sentada pensando tudo o que a gente poderia fazer nesse espaço. Não é só dançar e brincar com os DJs da moda, com as grandes estrelas da música eletrônica, não. Acho que é um espaço que deixa, ou multi, ele deixa várias outras oportunidades. Aí a gente entra no centro de convenções, governador Luiz Henrique da Silveira, e que também se destaca o estado de conservação. E a acessibilidade dele também é muito boa, é destacada, apesar de não ser algo tão moderno, tão novo, mas naquela época que ele foi feito, já se pensava nisso. E que a gente percebe que ele foi se modernizando ao longo dos anos. Ele foi acompanhando algumas exigências do mercado, e isso é muito louvável. Aí a gente tem o Oceania Convention Center, que é um espaço, vamos dizer, com menos luxo do que alguns outros, mas de, mais uma vez, muito limpo, muito organizado, e com uma disposição enorme de bem receber o organizador de eventos. eu fiz mil perguntas e todas as mil perguntas já eles respondiam. E aí eu fiz uma que ela disse, eu não sei, não sei, mas eu vou procurar saber, lhe digo. E no outro dia, eu estou no hotel, toca meu celular, era a pessoa para dizer, ó, isso, isso, isso. Então, essa é uma diferença para quem faz, para quem é organizador de eventos, sabe a importância disso. Bom, costão do Santinho. falar do costão do Santinho é falar de selo de qualidade a nível de resort no Brasil, não é? Na América do Sul, digamos assim. Eu já conhecia o resort, o costão do Santinho, já tinha participado de eventos lá, já tinha participado de reunião da Nacional, da ABOC também, com a Anitta Pires, mas é sempre muito agradável você voltar ao costão do Santinho. eu apenas faria uma observação. Eu acho que o melhor papel do costão do Santinho é o que ele é, é um hotel, é um resort. Então, eu pude ver o serviço feito pelo próprio pessoal para receptivo de evento e acredito que a empresa de eventos ela faça com mais especialidade. Aquela história de a empresa de eventos vai fazer aquilo que ela sabe, o outro vai fazer aquilo que ele sabe, para que mantenha-se sempre no nível de excelência. E o costão é um hotel excelente para vários eventos, fantástico, mas eu acho que ele precisa realmente ficar sempre investindo nisso para permanecer sendo um resort maravilhoso e não deixar nunca a impressão de que a recepção não foi legal ou alguma coisa não funcionou porque a especialidade daquilo ali é do organizador de eventos. Bom, a Praia do Santinho, que aí é brincadeira, é a gente falar de presente de Deus. Então, assim, você tem uma coisa fantástica. Eu esqueci de dizer, o corpo diretivo do hotel Costão do Santinho recebe maravilhosamente bem. Os donos, a direção, muito especial e o rapaz, aquela história, a mania que eu tenho de olhar quem não é só o topo da pirâmide, mas a base, o rapaz, o motorista do carro, fantástico, super gentil, me explicando tudo, me dizendo tudo. Então, ponto também para isso aí. e existe uma feijoada famosa, e desde que eu cheguei lá, o pessoal dizia, olha, tem uma feijoada aqui maravilhosa, uma feijoada muito boa, na costa da lagoa, Maria do Mar, aí falava da feijoada, da feijoada, e eu ficava sem entender por que aquela ânsia de que eu fosse à feijoada. E eu só entendi quando eu cheguei na feijoada. Realmente, é algo diferente. primeiro o dono está lá esperando com a família, aquelas pessoas achando uma maravilha porque você chegou para participar da feijoada. Tive alegria também nesse dia da Jô estar lá conosco e o pessoal dela. E a forma como eles arrumam a feijoada, o buffet de sobremesas, uma coisa fantástica. Realmente. aí vem para encantar participantes de eventos técnicos, científicos e corporativos. A gente vai encontrar o mercado público de Floripa. E eu digo a vocês que foi a minha maior surpresa. Nunca, nunca alguém havia me falado, não sei se o Sérgio lembra disso, que quando eu cheguei de lá eu disse a você, nunca tocaram no nome para mim do mercado público de Florianópolis. E é um equipamento fantástico para quem faz eventos técnicos, científicos e corporativos. Por quê? Porque diferentemente da viagem de incentivo, de outros tipos de eventos, nós temos que ter um espaço que não fique tão longe de tudo e que as pessoas possam ir para descontrair um pouco. Passou um dia todo ali participando de palestras, de cursos. Então, o nosso mercado permite isso, ele dá isso. Então, eu fiquei encantada com esse mercado. E outra coisa, o nível de limpeza, os banheiros desse mercado, olha, ele tinha que ter um selo, ele tinha que ter um selo de qualidade e distribuir esse selo e mostrar esse selo por aí. E dizer, olha aqui, esse selo aqui é o selo do WC do nosso mercado público. de coração, gente, isso é uma sugestão que eu dou a vocês, quem for fazer evento em Florianópolis, no dia que eu for fazer evento em Florianópolis, eu garanto a vocês que eu vou mostrar esse mercado público. E aí, vem o empoderado, para usar a palavra que está na moda, o empoderado que é o nosso, o Box 32. Realmente, geladíssimo, maravilhoso, gostosíssimo, tudo é bom. e eu chamei de empoderado, naquela época que estava começando a palavra empoderado, e eu digo que ele era o empoderado de lá do nosso mercado. Em volta do mercado, você tem uma feira com muitas opções de artesanato, de embutidos, de bebidas, de comidas, de molhos italianos, de linguiças, de salsichas. Eu fiquei encantada e realmente digo que foi a surpresa porque ninguém nunca tinha me falado e eu vivo indo para a feira, para esses lugares e ninguém jamais tinha me mostrado esse mercado dessa forma. Bom, aí tem o paraíso das ostras. Eu só apenas citei o Santo Antônio de Lisboa que foi onde eu fui. Por que eu não falei tanto das ostras? Porque toda vez que alguém vai falar de Floripa, fala muito vamos comer ostras, vamos comer ostras, vamos comer ostras. e vocês sabem o que foi que eu mais gostei da comida de Floripa, fora as sobremesas maravilhosas do Costão do Santinho, aonde come-se muito bem, eu adorei a sopa de lentilha. A sopa de lentilha, eu passei quatro dias em Floripa, três dias eu tomei sopa de lentilha. Todas excelentes. Todas excelentes. Então, e é uma coisa que não é comum você poder oferecer uma sopa de lentilha, porque você oferecer uma ostra, que já está vindo lá naquela natureza, aquele mar gelado, produzindo ela muito bem, é mais fácil. Mas a sopa de lentilha realmente é de você tirar o chapéu. Bom, aí está o P12, o Parador 12, e eu fiz uma pergunta a mim quando estive lá. qual evento não cabe lá? Qual é o evento que não pode ser feito nesse lugar? Eu acho que nenhum evento poderá deixar de ser feito no P12. Ele recebe todo e qualquer tipo de evento. A única coisa que vai determinar são os recursos financeiros. O que é que você conta de recurso financeiro? porque de estrutura, de equipe de trabalho, de localização, de beleza, de tamanho, se você quiser fazer um chá da tarde, você faz, e se você quiser fazer um show internacional para 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, você faz também. Então, é algo realmente impressionante. Você faz um congresso lá com todo mundo almoçando, área para coffee break diferente, você vai surpreendendo, fazendo mil coisas diferentes se você trabalhar no Parador 12. Bom, e aí estão os representantes dos melhores recursos para organizar eventos em Floripa, que são as pessoas de Floripa. Essas pessoas, elas realmente fazem a diferença e é o que eu disse. Desde a hora que eu cheguei, não tirei foto lá do cara do aeroporto, fiquei devendo essa a ele. Mas, aí está um pool de pessoas com as quais eu estive, com as quais eu entrevistei, com as quais eu conversei, não é? E posso dizer que fiquei encantada. Até um professor de surf eu encontrei, porque eu fui passear na praia e ele estava surfando, eu parei e ele veio, perguntou se eu queria surfar, tal, e eu disse, não, eu só quero tirar uma foto com a prancha, e ele tirou a foto com a prancha, eu tenho lá em casa, eu com a foto com a prancha, brincando, inventando que estava surfando em Floripa. esse cara aqui foi o motorista que ficou conosco, muito bom, e aí eu sempre gosto de eleger o The Best em todos que me receberam. E esta pessoa aí é a Caroline Bremen. Eu soube que ela não está mais no convention de Floripa, mas eu quero dizer a vocês que, inclusive, no meu artigo que eu passei para a revista de eventos que promove aqui esse momento extraordinário, passei para o Sérgio, conversei com o Sérginho sobre isso também, foi uma das melhores profissionais de convention bureau, de associação que eu encontrei ao longo dos meus 20 anos de carreira. Ela vende muito bem vendido Floripa. Eu adoraria ter uma vendedora igual a ela, porque ela vende sem você saber que está comprando e você fica louco para comprar mais. Então, eu digo que é o The Best People de Floripa. E eu queria que quem estivesse aqui de Floripa dissesse isso a ela. Disssesse isso a ela porque ela hoje é minha amiga de redes sociais, mas parece que ela teve neném, alguma coisa assim. E eu queria fazer justiça a profissional que eu encontrei lá. fantástica. Mais fantástica, mais cheia de vontade, sem nenhuma dificuldade ao que eu pedi, ao que eu procurei. Isso é um diferencial também dentro do mercado de eventos. Bom, e aí eu fiz um pequeno resumo das impressões de uma organizadora de eventos, conforme recomendou o nosso comandante Sérgio. Está lá. os equipamentos para a realização de eventos são bem cuidados. E, em grande parte deles, encontrei nos detalhes sempre imprescindíveis um forte aliado. E, quando eu falo de detalhe, eu não estou falando de um adesivo, eu não estou falando de um brinde no quarto, eu não estou falando de um mimo, eu estou falando disso aqui. Você anda dentro dos hotéis e você encontra esse nível de detalhe. E isso aí, para organizador de eventos, é economia, gente. A gente está aqui falando de uma palestra para fazer evento, isso aí é economia. Se eu, no hall de entrada, tenho um arranjo desse e quem coloca isso é o hotel, o meu cliente vai economizar. Eu vou poder oferecer algo de muito boa qualidade pela própria estrutura do equipamento. Bom, coisa preciosa, a primeira impressão ficou do início ao fim. A vibração de sua gente em ser de Floripa. O compromisso de bem receber e uma elevada conscientização da importância da indústria do turismo para aquele belo canto do nosso Brasil. É impressionante essa convicção que você encontra nas pessoas. Eu quero voltar a Floripa, quero fazer evento em Floripa, quero agradecer à revista de eventos essa oportunidade de ter aprendido mais, Sérgio, de estar aqui compartilhando sobre destino para eventos, o Conecta Eventos, e dentro dessa Abave Expo, onde a gente está aqui dentro do coração de quem faz o evento. Então, os meus contatos, a minha empresa é a TMCE, que é Tatiana Marques, cerimonial e eventos. Está aí Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, o site. Então, eu estou à disposição de vocês para qualquer pergunta, para qualquer dúvida, para qualquer questionamento e para me ensinarem mais também sobre Floripa, alguma coisa importante que eu não tenha dito. Está certo? Muito obrigada a vocês. Eu diria que agora a gente vai passar um filme. consegue um filmezinho de um minuto, ok? É um minuto só. A bela capital dos carabinenses possui um variado cardápio em belezas naturais. São mais de 42 praias entre Donas, Manoes, Lagoas e Louros. Viaje, conheça Florianópolis, gastronomia, diversão e lazer de qualidade. Apoio, Ministério de Turismo, mais emprego e renda para o país. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Sucesso para todos. Agradecendo a vocês, eu agradeço a todos os demais palestrantes que fizeram parte desse conjunto de palestras que nós apresentamos aqui. Esse conjunto de palestras que nasceu há quatro anos atrás, quando nós fizemos o primeiro destino brasileiro para eventos e convidamos na ocasião 30 organizadores de eventos para visitarem e conhecerem cidades espalhadas de sul a leste, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. E foram naquela ocasião Cuiabá, Belém, Porto Alegre, Gramado, Vale dos Vinhedos, São Luís, enfim, o Brasil inteiro foi visitado naquela ocasião e nós repetimos depois um segundo destino, dois anos depois. No ano passado fizemos o terceiro destino brasileiro que foi aquele que nós trouxemos para fazer palestras aqui. Então nós tivemos palestras aqui o Tony Coelho falando de Campo Grande Bonito, nós tivemos oito palestras sobre o México que foi a primeira experiência internacional desse projeto com apoio total da CPTM e eu quero aqui cumprimentar e agradecer a pessoa da Diana Pomar que nos apoiou bastante assim como a Aeroméxico e a Copa. E aqui no Brasil eu quero agradecer também a TAM e a ACOR que nos possibilitaram a realização do terceiro destino e com isso eu quero agradecer a todos que vieram assistir a esse verdadeiro pupurri de palestras mostrando cada uma delas um pedaço do Brasil e um pedaço do México. E nós tivemos a oportunidade de ver um Brasil maravilhoso, um Brasil que também sabe receber muito bem mas infelizmente nós tivemos que ver o quanto nós temos que aprender com o México ainda porque o turismo é prioridade no México é prioridade dos governos mexicanos e com isso eles conseguem fazer não só estruturas incríveis mas também preparar o povo para receber muito bem o turista seja a lazer seja praivelos muito obrigado e até a Bave 2019 e... a Bave a Bave e... a Bave